Aqui os livros usados passam por uma recuperação. As respostas são apagadas e depois de serem cortados na guilhotina, ficam novinhos, prontos para a venda. A feira começou no início deste mês. Socorro trabalha como vendedora de livros usados há mais de 20 anos. Tudo começou quando ela resolveu procurar livros para a filha. E pelo visto, o negócio deu certo. Nessa época, a feira não tinha, não era 118 estandes, era o menos. Aí eu consegui me cadastrar, me associar. No ano seguinte, eu já peguei os livros delas, já comecei a trocar, comprar, trocar. E foi me filtrando, aí fiquei. Três anos depois, já tinha um estande. Aí fiquei desse jeito. Hoje ela já faz direito, se forma esse ano. No próximo ano, ela termina o curso dela. Mas desde os livros dela sempre saíram da Feira do Livro. São 112 barracas com opções de livros que vão do ensino infantil ao nível superior. A feira permanece aqui, na Praça do Fripisa, durante cinco meses, seguindo até o início de abril. Além do livro ser bem conservado, os feirantes ainda dividem os pagamentos de três a dez vezes no cartão, dependendo do valor da compra. Dona Antônia veio procurar o livro para os netos e acredita que vai ter uma economia de mais de 50%. A gente não gasta muito, leva todos os livros para casa, compra até três pagamentos no cartão, enquanto nós não podemos comprar na papelaria. A procura pelos livros neste mês ainda é pequena. Mas o vendedor Anderson está confiante com a melhora das vendas nas próximas semanas. Nossa expectativa, de acordo com o calendário escolar, que vai antecipar devido à cópia, é que os pais procurem antecipar a compra dos livros. E o que a gente espera é que realmente os pais procurem a feira de livros em si para negociar os livros. Não procurem os corretores, que tem muitos aqui na praça, que não são cadastrados pela feira. Aí dificulta a questão da troca, da venda, desvaloriza o livro dos pais. E a gente, negociando diretamente com o dono de estande, ele vai conseguir uma facilidade maior.